Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, já vão deixando aquele seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Brasília para Goiânia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Brasília para Curitiba, Princesa do Norte. O TB Brasília para Padre Bernardo Carro 2040 Real Express Brasília para Santos Brasília para Curitiba 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 Carro 11, 917. Goiânia para Salvador, Rápido Federal. Rápido Federal. Rua de rotas. Brasília para Foz do Iguaçu. Rápido Federal. Rápido Federal. Rápido Federal. Linha não identificada. Rápido Federal. Carro 11, 806. Rápido Federal. Goiânia para Brasília. Rápido Federal. Rápido Federal. Carro 11, 610. Real Expresso. Brasília para Brasília para Brasília para Goiânia. Rápido Federal. Rápido Federal. Rápido Federal. Rápido Federal. Rápido Federal. Rápido Federal. Rápido Federal Anápolis para Brasília Anápolis para Brasília Anápolis para Brasília Mais um Rápido Federal Esse com a linha não identificada Anápolis para Brasília Anápolis para Brasília Anápolis para Brasília Anápolis para Brasília Tchau, tchau.